Sou o professor Danilo Fé, professor de história de vocês, e estou sentado, estou vestindo a camisa preta, tenho um pouco de barba, um pouquinho só, um pouquinho de bigode, um cabelo cortado baixinho. Eu estou sentado e estou no ambiente que, atrás de mim, tem um monte de logotipos da prefeitura de feira. Eu estou vestindo uma camisa de frio, está frio hoje, uma camisa de frio preta. Vou abrir aqui o slide para a gente já começar no nosso tema de hoje, que é a economia da colônia, falando um pouquinho do que a gente chama de ciclo do açúcar. Gente, antes de tudo, eu quero chegar a algumas conclusões junto com vocês. Tem algumas imagens aí na tela de vocês, e vocês vão me ajudar a pensar bem. Vocês acham que o que é mais valioso? Esse pedaço de couro ou esse sapato? Vocês acham que é mais valioso esse pardo de algodão, ou essa roupa que a tem mais valiosa, ou até o lençol que cobre essa cama, o travesseiro? Onde vocês acham que tem mais valor? Valor monetário? Dinheiro? Pensaram? Eu acredito que a maioria de vocês concorda comigo que o sapato tem mais valor do que a peça de couro, que o tecido, a roupa, tem mais valor do que o algodão. Guardem isso. Isso vai ser importante para a gente daqui a pouco. Mas, na aula passada, a gente conversou sobre o mercantilismo. Lembra? Mercantilismo. Na anterior, a gente falou sobre o absolutismo. O que é a forma política que aplicava o mercantilismo. Mas bem, eu expliquei a vocês que o mercantilismo, ele foi uma série de práticas econômicas que buscavam sempre o enriquecimento do país. E eles acreditavam que o enriquecimento de um país, ele se daria sempre à custa do empobrecimento de outro. Eles viam uma coisa assim, se saiu de cá, para chegar aqui, e vai ter que sair de lá. Ou seja, que um país enriquecia à medida que ele tirava recursos de outro. Entenderam? E a melhor forma de balancear isso era você avaliar o quanto de metal precioso, ouro e prata, estava entrando no país. O país que recebesse muito ouro, ele estava enriquecendo. O país de onde o ouro saísse, ele estava empobrecendo. Essa era a lógica do mercantilismo. E como os mercantilistas atuavam de outra forma? Porque Portugal tinha ouro daqui do Brasil. A Espanha também tinha ouro. E os países não tinham ouro. Eles tinham que adotar uma série de medidas econômicas visando sempre estar vendendo produtos mais valorizados e comprando produtos menos valorizados. Ou seja, eles buscavam trazer para dentro da nação couro e algodão para depois poder vender sapato e roupa. E assim ganhar dinheiro. Recapitulando. Se você comprar do seu vizinho tecido, comprar do seu vizinho algodão e vender para ele sapato, evidente que você ganhou dinheiro e seu vizinho perdeu. Se você comprar do seu vizinho algodão e vender para ele roupa, evidente que você ganhou dinheiro e seu vizinho perdeu. Pegaram? Por quê? Porque o sapato é mais caro do que o couro. Por quê? É o macaquinho que chama essa roupa, né? Porque o macaquinho que a monta está vestindo é mais caro do que o algodão. Ok. Até agora, acho que vocês estão me entendendo, né? E como funcionava isso aplicado ao Brasil à época da colonização? Funcionava da seguinte forma. Funcionava na forma que a gente chama de exclusivo colonial. Quer dizer, era uma relação entre o Brasil colônia e Portugal metrópolo muito bem definida. O papel do Brasil era contribuir com a autossuficiência de Portugal. O papel do Brasil era contribuir com o enriquecimento de Portugal, as custas do empobrecimento do próprio Brasil. Lembra a lógica? Para um ganhar dinheiro, a lógica mercantilista, para um ganhar, o outro tem que perder. Então, a conta era simples. O Brasil, para Portugal ganhar, o Brasil tinha que perder. E aí, eles controlavam e vigiavam ardentemente a coisa de que modo. No Brasil, só podiam entrar produtos vindos de Portugal. Produtos manufaturados de Portugal. E o Brasil só poderiam vender suas matérias-primas para Portugal. Voltando, é como se naquela situação, o Brasil vendesse a Portugal, só podia vender para Portugal o algodão, e Portugal vendia o Brasil a roupa. Processo que pendia para o interesse de Portugal. E como é que Portugal garantia isso? Frota, navio de guerra. Navios de guerra que vigiavam e escotavam os navios que chegavam e saíam do Brasil. O nome de todo esse processo é exclusivo colonial. A relação exclusiva que o Brasil tinha com Portugal. O Brasil comprava produtos manufaturados, produtos trabalhados, roupa, sapato de Portugal, e repassava para Portugal suas matérias-primas. Simples assim. O sentido do Brasil, então, não era enriquecer. O sentido do Brasil, naquele contexto, era enriquecer o reino português. Eu só lembro a vocês que a colonização do Brasil durou muito tempo, né? Isso foi mais e menos rigoroso em alguns momentos. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é isso. Bem, agora falando um pouquinho sobre a produção no Brasil. O que é que se produzia no Brasil? Produtos tecnológicos da época? Não. No Brasil, se produzia matéria-prima. E como funcionava isso? Aqui no Brasil, eles adotaram um sistema chamado de plantation. O que é que é isso? É simples. Grande propriedade. Bastidões de terra que pertenciam a uma pessoa só. Grande propriedade. Imensas, pertenciam a uma pessoa só. Que se especializavam na produção de um único produto que ia servir para exportação. Que produto era esse? Cana-de-açúcar, principalmente. Baseado, principalmente, no trabalho escravo. Plantation é o modelo. Grande propriedade. Focado em um produto voltado à exportação, açúcar, através do trabalho escravo. Assim funcionava a economia brasileira durante a colônia. No que a gente chama de ciclo do açúcar. Ok? Agora, só uma ressalva que é importante fazer com vocês. Dá para beber só de açúcar? Tem gente que acha que sim, né? Mas não, não dá não, gente. Não dá não. Não dá não. Não dá para beber só de açúcar. Não dá para beber só refrigerante, não. O que é que acontece? É evidente que, na economia brasileira, ela era fundamentada na produção do açúcar. Só que outras coisas também se faziam, né? Consumo interno, agricultura, outros produtos. Porque, apesar da cabeça de alguns adolescentes achar que pode, não dá para beber só de açúcar. Não é saudável, faz mal para os dentes. É isso. Então, pessoal, havia algumas situações onde outras coisas também eram cultivadas. Mas o foco da colônia era plantation, grande propriedade, produzindo açúcar, baseando no trabalho escravo. E aí eu fico pensando nas consequências disso, né? Evidentemente que muitos dos problemas que a gente tem no Brasil tem relação com isso. No MST, não fala muito no Brasil da concentração da terra, grande propriedade. Ó, como passado e presente se misturam. E outra coisa, é baseado no trabalho escravo. A multidão de problemas que a gente tem envolvendo a integração, a ascensão social do povo negro, né? Vem de quando? Vem de trabalho escravo. Eles escravos eram da África e eram negros. E aí a gente já tem uma explicação para muita da dificuldade social do negro nesse processo. Feio daí. Então, é isso. Pessoal, na aula de hoje, o que foi que a gente estudou? A gente falou sobre a economia do Brasil colônia, focando principalmente nas relações, como o mercantilismo acaba determinando, como as práticas do mercantilismo acabam determinando muito do que se fazia aqui na economia do Brasil, enquanto o Brasil foi colônia portuguesa. E que o sentido de nossa colonização não foi construir aqui um país, um lugar próspero, bom de se viver. O sentido da colonização foi simplesmente enriquecer e garantir a autossuficiência do rei do português. Guardem isso porque explica muita coisa. O Brasil não foi pensado para se desenvolver, ele foi pensado para desenvolver Portugal. É isso, minha gente. Mas, para não perder o costume, eu preparei três questõezinhas para vocês. Vocês vão relacionar o mercantilismo e a exploração colonial do Brasil, vão me responder qual era o papel do Brasil em relação à colônia portuguesa e definir o que foi a planteita no contexto da colonização do Brasil. Vão lá, respondam. E é isso. Lembrando que é muito bom estar com vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, que eu espero que seja em breve. E é isso, minha gente. Um abraço e tchau.